Música Essa era uma zebra preta que era toda preta com uma lista branca Irmã de branca que era toda branca que era toda branca com uma lista preta As duas eram diferentes de todas as zebras que eram branca e pretas E eu olhava para a preta e branca dando gargalhadas fazendo paredes Tinha a lista branca Música Preta com a lista branca é irmã de branca com a lista preta Um dia chegou na savana quatro produtores com uma mala preta Vieram lá de Hollywood pra fazer um filme sobre branca e preta Agora são o preto e branca de famosa branca e famosa preta E as outras zebras hoje querem ser igual a branca e igual a preta Tinha a lista branca Tinha a lista preta Tinha a lista branca Tinha a lista Tinha a lista Tinha a lista Tinha a lista